Música Alô amigo do futebol, estamos próximos do horário do jogo. Eu sou o Milton Leite, estou acompanhado aqui de um velho companheiro de transmissões, o jornalista e comentarista Mauro Betting, pronto para mais uma transmissão Mauro. Olha Milton, que prazer que estar com vocês, eu estou pronto, e tenho certeza que você também está para mais um Jogaço de Futebol. A bola está em jogo. Espetáculo de lançamento, hein? Escarpa, tentou o passe, será que alguém chega? O Bandeira mandou seguir. A primeira finalização da equipe. Chegou com tudo e acabou com a bagunça. Procurando opções para o passe. Lucas. Foi bem na defesa, foi muito bem. Thiago preferiu regular em vez de avançar. O goleirão mandou lá para frente. Chegou e cortou. Escarpa. O Palmeiras continua sem finalizar. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Está pintando aí um contra-ataque, é só saber organizar. Mandou a bomba. O cara fez tudo direitinho para não ficar impedido. Lucas Lima. Jean. Jean. Escarpa. Vai marcar. Vem a batida. A bola esquisita para o goleiro, hein? Léo. Opa, apareceu um chutão, mas saiu o lançamento. O assistente levantou a bandeira, hein? Léo. 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 Lucas Lima. Bruno Henrique. Está tudo fechado por ali. Tem que jogar pelas pontas. A chance é só na dele. O lance está parado. Marcado impedimento. Olha, para mim, mesma linha. Impedimento discutível. meteu o bico nela, o goleiro. Chegou firme e acabou cometendo a falta. O Henrique chega com tudo e recupera a bola. Ninguém segura. Onde é que ele vai parar? Jogada pela lateral. A defesa está toda aberta daquele lado. Olha a bomba. Olha a bomba. Olha a bomba. Léo. Tentou a bola enfiada. Lá vem a bomba. Deu um chutão para frente. Apita o árbitro. Fim do primeiro tempo. Começa o segundo tempo. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Tentou ali por entre os adversários. Tentou ali por entre os adversários. vai rolar a bola. Vai rolar a bola. Vai rolar a bola. 1 a 0. Está aí um jogador que sabe fazer gol. A cada 100 oportunidades ele marca uma 103. 1 a 3. Jean. Scarpa. Que belo lançamento. Agora ele vai tentar meter essa bola ali no espaço. E errou. Um lançamento cumprido do lado do campo. De voleio. Uma defesa sensacional. Conseguiu tirar a bola dali. Procurando opções para o passe. Menna. Passou muito bem pelo alto. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Maurão? Edu Dracena. Meteu o bico nela. Lá pra frente. Scarpa. Está em condição de marcar. Tentou encobrir a zaga. Tem de ter cuidado com a velocidade e o ataque dos caras. Então é por isso, Mauro, que eles estão marcando mais a distância? É por aí sim, Milton. Eles estão dando espaço para o cara tentar ganhar em velocidade. É uma estratégia. Nem sempre dá certo. Ou seja, deixa muitas vezes o seu goleiro exposto. Tentou o companheiro pelo alto. Cortou com a pontinha da chuteira. Ele tenta encontrar alguém para receber. Escapa. Está sofrendo uma marcação implacável. Depois de aparecer na área para concluir, ele também virou o alvo da defesa. Tudo. Será que ele faz? Isso aí. Joga na direita, que pode ficar legal. Que maravilha de jogada. Espetacular o drible. Olha aí. É uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Tudo. Não há tempo para mais nada. Fim de jogo. O Palmeiras obteve uma importantíssima vitória fora de casa. Fim de jogo. E isso aí.